E agora vamos falar de futebol! No próximo sábado, ou no sábado passado na verdade, Sergipe e Lagarto fizeram um jogão na Arena Batistão pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Sergipano com transmissão aqui da TV Atalaia. Após o empate, no tempo normal, a vaga na final foi decidida nas cobranças de pênalti. O Sergipe levou a melhor e vai decidir o título no próximo sábado. Mas dá uma olhada em como foi esta partida, minha gente! Antes mesmo de a partida começar, o movimento era intenso. Filas extensas e torcedores empolgados. 2x0 o Sergipe, com certeza. O Sergipe está se preparando bem. Porque o Sergipe é um time bom. Vai torcer muito para ele? Sim. Qual vai ser o placar hoje? 2x0 para o Sergipe. O Elenco do Lagarto já provou ser bom. E agora a expectativa da gente é que venha uma vitória hoje. Que vença o melhor dentro de campo, né? As expectativas são as melhores, né? Temos uma equipe que está pronta, preparada para esse jogo de suma importância para o Lagarto. E eu não tenho dúvida que hoje daqui a nossa intenção é sair daqui com resultado positivo. O Sergipe abre o placar aos 17 minutos. Depois de uma boa troca de passes, Felipinho recebe e chuta cruzado. 1x0. O Verdão tenta o empate nessa cobrança de falta de Nael. E Igor Leonardo faz grande defesa. Mas no lance seguinte, Nael aproveita a sobra e enche o pé para deixar tudo igual. 1x1. Aos 22 minutos do segundo tempo, Eric cai na área. O árbitro entende que o jogador do Sergipe simula o pênalti. Como o atacante já tinha cartão amarelo, é expulso. Mesmo com o jogador a menos, o Sergipe tem a chance de marcar o segundo com Arthur Santos. Mas ele manda para fora. Com um novo empate, a decisão vai para os pênaltis. Tiaguinho abre o placar para o Lagarto. Diego Aragão deixa tudo igual. Cafu vai para a bola e Igor Leonardo faz boa defesa. Na sequência, Natan coloca o Sergipe na frente. Esquerdinha marca para o Lagarto. Arthur Santos faz mais um para o Sergipe. Jean vai para a bola e perde mais um para o Lagarto. Felipinho tem a chance da vitória, mas Fábio Lima deixa o Lagarto vivo. Jerry cobra bem e marca para o Verdão. Na última cobrança, Ian Barreto cobra com segurança. Garante a vitória do Sergipe por 4x3 e a classificação para a final. Fizemos uma belíssima competição, mas infelizmente o mais importante era chegarmos à final. E não foi possível. A equipe está de parabéns pelo que apresentou durante todo o campeonato. Ficamos chateados sim, todos. Direção, comissão, atletas, staff. A gente, desde o primeiro dia de pré-temporada, de treino, a gente já vem demonstrando que é um grupo forte, que é um grupo que ia chegar e ia brigar pelas cabeças. Conseguimos classificar direto para a semi, que foi um passo muito importante de não jogar dois jogos numa quarta de final. Por merecimento, eu acho, vencemos nos pênaltis. Não é a maneira mais agradável. Você sofre, você coloca os jogadores numa posição de pressão, mas foi merecido pelo que nós fizemos, principalmente durante os 90 minutos. Olha aí, já no domingo, na outra semifinal, Confiança e Itabaiana também fizeram um clássico bastante equilibrado no Batistão. O Dragão acabou com um tabu de dois anos, venceu o Tricolor e, depois de 15 anos, vai enfrentar o Sergipe na decisão do campeonato. Olha só. O gol da vitória e da classificação do Confiança acontece aos 34 minutos do segundo tempo. Luizinho arranca pela direita em velocidade e cruza para Rodrigo Souza completar. Festa do Dragão no Batistão. Confiança 1 e Itabaiana 0 placar final. Graças a Deus tive essa oportunidade maravilhosa de fazer um gol na semifinal e classificar o Confiança para a final, que é o mais importante. Eu acho que, independente do gol, quem ganha somos todos nós e os torcedores. Eu acho que era importantíssimo, não só para nós, dentro do clube, mas principalmente para o torcedor, nós dar essa resposta, colocar o Confiança em mais uma decisão. A gente sabe do que representa isso para o ano que vem.